Sempre um prazer estar aqui com os amigos cardiologistas para discutir agora esse assunto, estenose carotígia grave e assintomática como proceder, que é um tema importante e que é tema do nosso dia a dia na discussão e na decisão de tratar um paciente ou não. Então a primeira coisa, qual é a definição de estenose carotígia assintomática?